Portal da Divulgação Oficial Esse é o som da nossa guitarrinha, hein? Vai, vai, vai Tiago Jonathan, o barulho é esse! Ela é maluca, doideira É cheia devagar E faz delirar Quando ela passa para tudo Será que onde tá Na mesa vai dançar? Gatinho! Desce até o chão Desce até o chão Gatinho! Gatinho! Desce até o chão Desce até o chão Doideira, pirou Ela é maluca, doideira É cheia devagar E faz delirar E faz delirar Quando ela passa para tudo Será que onde tá? Da mesa vai dançar? Gatinho! Gatinho! Desce até o chão Desce até o chão Gatinho! Gatinho! Desce até o chão 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 Isso é piração Doideira, pirou Doideira, pirou Desce até o chão Alô, parceiro, Chico e os bebês O pão trinta de Chico, Chico, vai Alô, Cleio e Pinto Tamo junto Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pesadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro e toro Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí pesadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro e toro Joga água no terreiro que a poeira levantou Joga água, menino A nova Conceição, da Rua X E aí Tchau, tchau.